Eu estou aqui como profeta de Deus. Vocês conhecem bem ele? Tem algum aparente? Sobrinho. É seu sobrinho ou suficiente? De todos? Eu estou diante de um cristão aqui? Fala para mim. Fala para mim. Eu preciso de alguém que venha falar por ele. Vem cá alguém. Ele aceitou Jesus essa semana. Essa semana? É mesmo? Essa semana é assim, meu Deus? Me refunde uma coisa. Esse homem trabalhava em que? O que ele tinha que fazer da vida? Eu vim lá de Sabará para ser profeta de Deus aqui. E dizer que o espírito da morte não vai achar esse homem. Aleluia! 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 Eu ia dar um testemunho inteiro quando ele caiu. Aleluia! Que ela aceitou Jesus no salto do passado. No congresso da igreja. Lá na minha casa. Ele falou, Senhor, que eu conheço minha esposa. Ele não trabalha. Ele falou, Senhor. Aleluia! Vai dizer, nós sabemos que a oração tem seus efeitos, né? E não deve ser o futuro que chegou a Deus dizer forte. Aleluia! 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 Glória a Deus! Ele tá cheio de alegria. Ela também aceitou Jesus a nossa irmãzinha Taiane. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Levanta aí, Taiane! Irmã Taiane! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Cadê? Ela foi embora? Foi! Santo nome do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Ela também aceitou Jesus. Pra uma glória do Senhor. Amém? Amém! Aleluia! Nós temos que acabar com o inferno e trocar o céu. Amém? Santo nome do Senhor Jesus! Tem aleluia uma pessoa aí também. Glória a Deus! Vamos pegar uma oportunidade de passar com a pastora Meire. Santo nome do Senhor! Tendo em ano 2 nós vamos ter que se amanhecer. Se tem chuva nós temos o batismo amanhã. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Santo nome do Senhor! Aleluia! Eu quero convidar ele aqui. Amém! No nome de Jesus! Meu bispo Cristiano! Glória a Deus! Ele ainda foi embora! Santo nome do Senhor! Glória a Deus! 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 Grande é o nosso Deus! Aleluia! Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus! Amém? Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Quem tem essa paz diga Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Bispa Irassi! Oh Glória! Estou vindo de um segundo! Aleluia! Glória a Deus! Compromisso! Mas ela me chamou! Eu não falei nem que vinha nem que não vinha! Mas... Né? O que ela disse? Aqueles que Deus enviar, esses viria! Aleluia! Queridos e amados irmãos! Quero pedir os irmãos para abrir a Bíblia! Aleluia! Glória a Deus! A Palavra do Senhor! Em Atos capítulo! Aleluia! Aleluia! Versículo! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome Santo do Senhor! Aleluia! Versículo 21! Aleluia! Glória a Deus! 21 não igreja! 9,15! Que a Chã diga Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Que a Chã diga Aleluia! Aleluia! Se tem vaso, bate palme na glória! Aleluia! Aleluia! Glória! Eu sinto ele aqui! Aleluia! Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 15! Mas o Senhor disse! E de pelo caminho! Porque ele é para mim um vaso! Ele é para mim um vaso! Ele é para mim um vaso! Ele é para mim! Glória! Senta, bate palmas e na glória! Aleluia! Louvado seja o nome Santo do Senhor! Quando eu me deparo diante deste texto! Eu me deparo! Aleluia! Glória a Deus! Quando eu me deparo diante deste texto! Eu me deparo diante de um homem que perseguia a igreja! Quando eu me deparo diante deste texto! Eu agora estou vendo um homem que me chamava Salmo! E o pastor aqui entendia quem era Salmo! Aleluia! Quando eu ouvia dizendo! O Salmo está chegando! Os crente tiraram o time de campo! O pastor tirava! Quando alguém dizia! O pobre Salmo está subindo ali! O povo dizia! Vamos desarmar a tendas contra a Bíblia! Qualquer perseguidor está chegando! Mas o mais engraçado é! No certo dia! Lá em Damasco em Paulo! No forno de direita! Lá em Paulo subindo! Para matar! Perseguir a igreja do Senhor! Mas quem de uma cadeira sabe! Existe uma vida de mão dupla! A mesma que sobe! A mesma que desce! Descendo lá vai Paulo! Perseguido! Matando! Destruindo! Calando! Calando a boca da igreja! Mais chupindo! Lá em Daniel! O filho da irmã Maria! O homem da maturada! Conhecido como Jesus! De Nazaré! Diz-nos a Bíblia Sagrada! Que Jesus era o redor ex-Abreus! Tem uma conversa com ele e ele converte! Louvado seja o nome Santo do Senhor! Ele converte! Só que os irmãos não acreditam na conversão de Paulo! E o mais engraçado é! Que a tradução! Aleluia! Glórias a Deus! O nome Salmo! Quer dizer grande! E a tradução do nome Paulo! Quer dizer pequeno! Deus estava dizendo! Quer andar comigo! Quer fazer a minha roupa! Quer caminhar comigo! E você vai ter que deixar de ser grande! E passar a ser pequeno! Porra! Porque no meio de força aqui só tem o lance! É o Cristo! É o Páscoa de Jornal! É Jesus! O nosso Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! E aí a Bíblia nos diz! Segura os instrumentos! A Bíblia nos diz assim, Prispa! Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Que Ananias está orando! E o Espírito de Deus está dizendo assim! Olha! Vai subir o nome aí! Vai subir o nome aí! Eu quero que você empenhe a mão na cabeça! Ele ora por ele! Mas quando Ananias está orando! Pergunta a Deus! Quem está chegando ali! Glória! O Espírito de Deus diz! É Paulo que está chegando! É só o que está chegando! Ele diz assim! Olha Senhor! Temos escutado muitos rumores! Que este homem! Ele tem matado! Perseguindo a sua igreja! E agora o Senhor está dizendo! Que ele vai encontrar conosco! Deus estava dizendo! É isso mesmo! O meu bacala nação! O meu bacala nação! O meu bacala nação! O meu bacala nação! Sabe o que Deus está dizendo? O pastor de água! Aleluia! Ananias está dizendo! Senhor! Manda pra cá quem o Senhor quiser! Manda a porta de puta! Manda o agro! Manda quem o Senhor quiser! Mais de menos! Assassino! Mata a dor de igreja! Eu estava dizendo! Ananias! Para de olhar para o olho humano! Porque pra você! Ele não presta! Não fale nada! Mas pra mim! Ele é paz e escolhe! Deus nunca vai levantar alguém baseado no seu passado! Amém! Senhor! Aleluia! Deus nunca vai levantar alguém baseado no seu passado! Glória! Você está achando que quando Deus vai te escolher Ele pega o seu currículo e fica olhando o que é que você já fez e você tem a palavra! Aleluia! Aleluia! Aí você tem alguém que está dizendo assim! Poxa vida! É aquele cara lá que está rodando! É aquela mulher lá que está rodando! Eu conheço o passado dele! Não é de hoje! Não é de ontem! Aí Deus está dizendo assim! Sabe por que eu escolhi você? Por causa dessa história aí mesmo! Aleluia! 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 Só escolhi você por causa do seu passado! Quem que você escolhe? Aleluia! 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 porque tem pessoa que não faz mas quer criticar quem está fazendo! Aleluia! Aleluia! Tem pessoa que não faz mas quer perder o berneiro na vida de quem está fazendo... Aleluia! 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 Pensa Pessoal dizendo Esse cara aí matou o primeiro Estevão Esse cara matou Estevão a pedrejar Ele estava lá Será que ele converteu mesmo? Será que ele estava na presença de Deus de verdade? Tem pessoas que estão olhando pra mim e pra você E estão dizendo, conheço esse cara Eu já vi a cara dele estampadinho pro jornal Isso aí não era lá da piqueira do meu bairro Isso aí não era lá do bairro E lá do meu bairro Agora é missionário Agora é terra engravada Deus tá dizendo assim, pastores de ano Eu só escolhi todos os vasos que estão aqui Por causa do seu passado Deus pode me clama lá na chão da aranha Por glória Sabe por causa de que Deus nunca vai levantar ninguém Baseado no seu passado Deus levantou é quem tem poder É quem já foi ladrão, já foi assassino, já foi matador Deus tá ordenado, na tua foda ninguém dá nada Todo mundo diz Aleluia! E sabe o que? E sabe o que? Você tem que aprender uma coisa Como você sabe quem você é em Deus E quem Deus é em você Alguém de outras pessoas não vai mudar a rocação da sua vida Agora, olha, agora da luz, pluris, atenção Converte a Jesus E torna-se um dos maiores pregadores Então, cuidado de quem você está jogando pedra Cuidado de quem você está plantando Sabe por causa de quê? Porque talvez você ainda está com um olhar aterreo Dizendo conheço fulano, conheço perdão Você está dizendo para você o que ele foi O que ele deixa de ser, não te importa O que importa quem ele é Para mim, ele é fácil Sabe o que Deus está dizendo? O que os outros estão pensando O que os outros estão achando O que eles estão deduzindo O que eles estão imaginando Não importa Sabe o que é que importa? O que importa é Deus dizendo assim Te resgatei Foi lá dentro da piqueira mesmo Te peguei Foi lá dentro do baile mesmo Te peguei Foi lá dentro do prostituto mesmo Mas todo mundo vai ter que olhar E vai ter que dizer Só uma pessoa poderia fazer na vida Tem um de igreja Não tem igreja E esse vestido de Nazaré Esse papivo de boto-boto Amém, senhora do Senhor da Góraia O professor da Góraia Fabiana Em nome de Jesus Vou dar um bom lindas Para dar uma salvação aqui também Amém Senhor, aleluia E os pais Bem-vindos a glória Eu fico muito feliz Amém Santo Senhor, aleluia E vou receber uma palavra Glória a Deus. Aleluia. Ele é o fato é muito. Aleluia, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Essa igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Quem acerta essa paz, clorefina o nome de Jesus. Amém. Agradecer a Deus pela oportunidade, pela criabilidade do altar. Amém. Quero agradecer a todos que vieram, porque eu creio que Deus está fazendo algo gigante no mundo espiritual. Só você que acredita, amém. Amém. Glorifica Jesus de novo. Amém. Saudação de paz e graça, da minha pastora e bispoa Renata Cacimil, com a tua liberação para que estivessem aqui nessa noite, e dando lugar para o eterno sábio. Amém. Amém. Você que pode, que isso é o seu espécie, só você que pode, a gente está com criança, pode ficar com elas no colo, deixe elas à vontade, que o reino é delas na terra, as pazes, o reino do céu. Abide-se. Amém. Amém. Põe uma mão na cabeça e repita comigo. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Bom, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Filho. Cabe pela vitória. Cabe pela vitória. O nosso Senhor. O nosso Senhor. O Salvador. O Salvador. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se Ele é por nós. Se Ele é por nós. Quem será? Quem será? Contra nós. Amém. É o nosso pastor. É o nosso pastor. E nada nos faltava. Assentando, glorifico a Deus. Glória ao nome de Jesus. O Eterno está trazendo para mim, preste bem atenção, a nota dada de hoje, o dia, que Deus está me dizendo que vai ter testemunhos. Glória a Deus. Testemunhos no plural. Sim ou não? Sim. Fala amém. Amém. Luz espiritual. Fala amém. Amém. Sentimental. Amém. Financeiro. Amém. Profissional. Amém. Deus vai fazer absurdo na vida ministérião. Amém. Absurdo. Amém. Só quem não dá lugar e não tiver de baixa santidade a mediência, o Senhor não. Sim. Aquele irmão está lá atrás. Uma luz de frio vermelha. Isso. Uma ferramenta no braço. O que eu gosto é disso aí. Palavra. Amo revelação e profissional. Amo. Mas o negócio meu com Deus é vida. É palavra. É o que eu gosto. Quando eu cheguei na brasa, eu entrei atrás e ele pisou no meu sapato. Mas o que isso tem a ver com o que está acontecendo na casa? Vocês vão entender. Ele pisou no meu sapato. Olhei para ele, pisou assim com a mão. Ele olhou para trás. E o que ele fez? Quebrou o meu coração no mundo espiritual. Deus me ensinou o que é que eu tinha que vir aqui hoje. Ele abaixou e limpou o meu sapato. Não é louco. É Deus. A igreja não entendeu. Por que o teu amor é Deus? A glória é Deus. A glória é Deus. A glória é Deus. Eu fui a Deus. Nessa ação, Deus falou comigo. Eu estou te ensinando. Que para mim fazer, tem que ter humildade. A glória é Deus. Tem que ter reverência e respeito. Olha para aquele homem lá atrás. Olha para ele. Lá para cá, lá sai. E vai, vai, assim. Se eu sou o profeta que eu sei que eu sou. Você vai pegar meu telefone. E Deus falou comigo assim. Eu vou exaltar o seu nome de tal forma no financeiro. No profissional. Não é interessante eu saber de que forma você ganha o seu sustento. Você leva para a sua casa, para a sua família. Mas é interessante eu dizer para ti. Que Deus falou comigo assim. Eu estou abrindo uma porta muito grande no mundo espiritual. O seu respeito. E o financeiro vai ser absurdo o que eu vou fazer. Só que tem pessoa do nosso meio-bispo. Que está dizendo assim. Mas cadê a palavra? Cadê o texto? A Bíblia vai dizer em Malaquias 3.10. Que é a única área que nós vamos fazer prova do Deus. Sim ou não? Sim. Sim. E no versículo 11. Ele está repreendendo o devorador, o migrador e o secador da sua finança. Mas não é porque você tem porta aberta lá para calaçar. Porque você é desinistro. Mas Deus nos mostra muito acerto, muito tardo. Muito olhar grande e inveja sobre a sua vida. Só que não vem de longe, vem de perto. Com a amiga. Eu vou te honrar na terra. Eu vou te propelar. Isso não é calor de emoção. Deus não me usa de emoção. Porque se for de emoção, porém Deus levanta outro. Tem que ser no Espírito. Há desaposta capítulo 2. Qual que é esse irmão que diz? Pastor Elvis, né? Deus é demais na vida desse homem também. Fecha a mão aqui. Toma a posse da vitória. Mas não se esqueça de Mateus 3, versículo 13. Que é o cristal primeiro a dar o reino de Deus. As outras coisas são obrigadas a Deus. Abre o céu que derramar sobre a nossa vida. E se nós tivés de baixo, a gente está de obediência. E focado em salvação. E vigiando. Porque tem muitos aqui que não estão vigiando não. E é na casa de oração. E se não consertar a casa, o seu altar vai cair. Deus vai te... Levar no particular que ele leva. Deus é que põe seus pés, pastor. Se é a mão de Deus, até o do trânsito. Estou mentindo, bispo? Estou todo arrepiado que tem nesse terra. Olha lá, cara. Como eu olho para ele, bispo. Deus me mostra três caixões. Sinta a cabeça. É Deus dizendo assim, ó. Eu guardo três que tem a sua carne no seu sangue. Olha os seus pés. Essa quatro pulita, olha aqui. Vou chegar lá. Diz que eu tentei achar um choque. Hoje não achei, irmão. Aí peguei um relógio. O relógio andé bem para o meu Jesus. Por causa que você está com os pés, olha os seus pés. Até na casa, Deus falou comigo, eu fecho três cento cura. Eu não conheço a sua palentela, eu não conheço quem tem sua carne no seu sangue. Mas vai ter que falar comigo assim, porque ele está na minha casa, eu faço. Só que as pessoas não entenderam que não deu glória a Deus. Só de vir na casa, Deus pedeja na casa. Um salão. Nós não conheço a sua música, gente! Calma, segura, segura. Segura. Tem várias igrejas que eu não tenho? Tem várias igrejas que eu não tenho? Todas estão na casa, tem o telefone abismo? Tem? Quem não tem pega? Vocês vão contar o que é testemunha a partir de segunda-feira. Não É muito forte Eu estou ligando para ela, mandando mensagem para ela Montando espécie muito segmental, espiritual Limparamento, abertura de porta E o meu Deus pode falar assim com você Não está contado o padrão da terra Onde ele vai te levar, não está contado Por isso não tem como eu afirmar Avião, carro, não está contado Ele vai sofrar a sua mão Por que? Você tem algo diferente com Deus E olha que eu te vi Tão lugar só na hora da sua Nem te vi Deus usando a palavra Porque o negócio que eu não é falar, eu gosto de ver a Bíblia A Bíblia E que eu só vou ligar para as mãos Eu pelejo ao seu favor E eu estou forte, não pegando o carro Não, não, nada disso Tu falou que saiu daqui, senhor Mas Deus sentou-se aqui para te exaltar Vem dessa casa de oração Para mostrar, não é nada bem que você saiu Mas ele é contigo, não deve ser com as pontas de sua espécie É só abrir a boca e mandar Passar com as suas costas Com o seu cabelo, com as suas verdes O negócio mostra com Jesus Eu acho que quem gostar que levantou o nosso pai Toma a posta da sua vitória Fecha os olhos Toma a posta da sua vitória Toma a posta aqui que você colocou em oração Porque quando me mostra Eu, Samuel, tu tem vida comigo Lá pra cá 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 E eu vou fazer Pra mostrar pros seus Pra paletela Pra vizinho Pra ministério E até a próxima igreja Onde você vai avisar Que eu sou contigo Diz assim Diz assim o Deus de Abraão De jato De jato A igreja Foi Júlia de jato É só vocês que irem daqui No louco Quem é o grupo de louco que tá aqui? Vocês só vão ver Já vão entregar o que eu quero falar O que a gente pega? Dá até os outros que fecham Coisinha que Trabalha junto com as coisas pra Jesus Isso Isso Olha só com a mãozinha O que que tá escrito Segundo atômico Capítulo 20 É ciclo 20 Quem sabe? Quem sabe? Alguém sabe? Abraço Faça a prova Seu Espírito de Deus Tá falando Vocês conhecem Não conhecem? Vocês tem intimidade com ele? Com o Espírito Santo? Sabe quando o Espírito Santo Tá falando? Porque tem muitos profetas Até que eu ando na mão Não se liga Quem tá ligado Fica ligado Estrela as mãos pra cá O Espírito de Deus Toma comigo Se fala com eles Pra se dedicar mais Porque eu vou soprar Eles Pra ir em casas de oração Eu vou fazer Através do louvor Que sai do lado Que os devados E se camontam Eu sei que tá Com o seu senhor E isso Eu vou libertar Salvar E mudar Quadros de vida E eu não sei Se vocês Moram em comunidade Mas o pessoal Eu vou falar comigo Que vai levar De comunidade Porque eu saí De comunidade Eu saí De trapo De comando De bateria pesada A castela Eu fiz Deus me usa hoje Ao ano 520 Onde eu estava Pegado Super avante da graça Porque o meu senhor Eu sou De comunidade E eu vou levar Só que eu quero Um pouco De mais De mais Pra mim E eu tô na casa Toda atenção é ponta Eu tô na casa E eu tô pelejando Na família Eu tô cortando o laço De cadeira Vai embora Eu tô te mandando Eu não tenho tempo Eu peço Você vai embora Eu tô pelejando Aos seus falores Tem escutado As orações Que tem que ver Eu tenho que Contemplar O seu Tão grande Que fiz Todo dia de hoje Pra vocês Estarem aqui E eu vou exaltar Na casa De oração Eu vou mostrar Que eu sou Porque eu não vim Era à toa Não vim Era pra igreja Vim Era pra mim Que sou o cabeça De Jesus O Nazareno A igreja Glorifica a Deus E eu vou te agradecer Aplausos 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 Sinais Marcos 16 E de pregar Os sinais certos Porque nós temos A presença Ela não chegou aqui Caís Pra dar aquela dor Eu não vou favor Ela falou não Foi colocar No Deus Aplausos 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 Passa prova Se Deus está falando É a boca Glória Aplausos Pega ele Estou preenchando Estou trabalhando Apresentaram Aplausos Pra mim E tem que ser Tem que ser Porque não está em cima Desse altar Sentado Sentado Pra ser vista Pela igreja Não Não É que Deus me colocou Cada um que está sentado Nessa cadeirinha Em cima do altar Porque o negócio Seu Você é comigo Mas é pra dar o dar É pra dar o dar Na imposição De mão É pra dar o dar Em conversar Nos ouvidos Que eu colocar Na direção Porque tem mulheres Nessa casa de oração Que precisam Do trabalho De Deus Eu vou usar vocês Também Eu vou repreender O espírito De depressão De suicídio De irmãs Que está no nosso Meio sentado Que tem Escutado horrores Do cônjuge É Do esposo Tem irmãs Aqui no nosso meio Que está de barco A pereja Dando a puta pesada Está aqui Sofrando a misericórdia Porque me ia A reverenciar A cabeça Que é Jesus Eles não vieram O meu corpo O braço A mão O pé Na hora E eu ia ver Jesus Mas além Porque Jesus É a cabeça Então dá o lugar Dá o lugar Que é perejo Dá o lugar Que eu faço Essa semana A quantidade de hoje Até domingo Eu vou dar um sinal E olha que É responsabilidade Igreja Porque a gente Só que vai Tampanhar Que melhor Porque ela Tampanhar Essa campanha Nesse ministério Só que se ela Nas horas Vai acontecer A mascar aqui Olha pra mim Ela me para Ela não me traz Na casa Porque não pode Trazer qualquer vaso Na casa Porque Jesus Levantou Paulo E Paulo É usado Mas ele estava Mudando para a estrela Mas a caminho Da massa Jesus Só se recorreu No vergonha César Tava Põe Nossa Põe A mão Nele E foi a segunda Pessoa Da cunada Que cresceu Foi a Rami Salve Salve Por que me persegue Eu estou Pelejando Eu estou trabalhando Mas é para Esse é um Salve 7,18 E 5,17 Eu Estou na calma Glorifiquem a Deus E veja Glorifiquem a Deus Segunda Coríntios 20,20 Credes Aleluia O Senhor Fosse Deus E nos seus Profetas Morton Serviçais Discípulos Ninguém Porque é ele Que é Que tem que ser Esse Esse irmão Que do Vocês é louco Vocês fazem o que Dança Quem mais Está com vocês Vindo É Eu nem sabia Que era Forte Isso Abra as mãos Deus Deus agradou Vai dar um sinal Na vida de vocês Só que tem uma Que Deus Fala Com eles Eu estou visitando Mais Mais do profundo Aparece Mas não Só que tem passado Olha para ela lá É pastora É pastora Lá para calar Lá para calar Eu estou pelejando Eu colho as lágrimas Porque a Bíblia vai dizer Salmo 30 Salmo 30 O Senhor O Senhor Tua noite Mas a alegria Vem pela manhã Não preocupa não Não preocupa não A pessoa é vítima Mas eu pelejo Mas eu pelejo Eu pelejo Eu pelejo Eu sou contigo Eu vou exaltar No meio da quarentena Eu vou exaltar No meio da família É a família Tanto de um lado Tanto do outro Que ter levantado Tava olhando Eu te mostro a flecha Estava precisando de lançar Mas o meu Deus Falou comigo assim Enquanto eu ficar focado E preocupado Com a minha obra As três Eu vou fazer Vou mostrar Que eu sou E que não há ovo Além de mim Aí menos que eu houvesse Que eu sou E ninguém há Que eu possa escapar Das minhas mãos Eu vou letrar Isso é aquela devoção não Isso é o espírito Que eu não converso Com ela Eu não conheço É a primeira Eu não conheço